SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? Sônia! Eu estava mal. Por favor, não me desculpe. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Você é bem-estar. Você é bem-estar, Dr. Eggman. Você pode fazer isso. Eu não tenho nada. Tio... Mãe... Cão... Cão... Isso... O que é que você está esperando? O que é que é que você está esperando? O que é isso? 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 Tô, não? Não. 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 Não, não posso 생각á-lo! Eu não sei, é isso? Uau, eu não sei! Como vai? Eu não vou para. Eu não vou para. Eu não estou... Eu não vou para... Não, não vou acertar. Eu vou te dar contigo. É? É para? Você está ali em casa. Você está ali no mundo de verão. Obrigado! Ainda assim, mas... Mas muito mais gentil! E aí! Ahahahah! Tchau, tchau, tchau! Uau, como é que está? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! O que você quer que isso? Goukom Você quer que saibas no fundo? C pintura tem allotas O que você quer que você tenha que enrisse? Aqui está o rei do Solange Quer que você tenha sido cualificada O Ah! Special Choco Sunday! Eita daqui! Ah! Ah! Cui-nei, cui-nei! Umaí o! O dai é que te o oquei-ri da! Oi! Cora! Uma! Uma so! Umaí! Sa-s-s-ga-mei-buts! Sa-i-c-o-da-ne! Altus Ei! But you start things like smoke 줘, Chippe-to-kes- העzika! Chippe? You must keep ch OT, right here. Yes! Chippe-to-kes-ta-작! Go ahead! Let me tell you to amaze, Saga-ti-te-a-ca-to- przed-v知-tea-lai peci-iti-itu-it. Check out his list... Vamos lá. 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 Vamos lá.